Meu nome é Gabriele Lomba, eu moro no Rio de Janeiro, eu sou jornalista e sou mãe do Bernardo, de um ano. Quando o Bernardo nasceu, a gente confiou que ele tinha síndrome de Down, eu ainda, sob efeito da anestesia, tremendo de frio, eu perguntei para a pediatra se ele tinha síndrome. Ela falou, parece que sim, mas não dá para afirmar. E aí ela falou, mas e daí? Aí, assim, o que parecia ser uma besteira, na verdade, foi o que norteou toda a minha vida, a partir daquele momento. Que era, e daí? Foram duas palavras que nortearam a vida da família inteira. Não houve dificuldade no início, porque, por sorte, nós fomos bem orientados. O que eu ainda sinto é que algumas pessoas, normalmente desconhecidas, ainda olham para mim com um olhar meio de pena, assim, tipo, ó, poxa, tudo bem, estou sendo de Down, mas, assim, não quero que as pessoas tenham pena de mim, porque eu não tenho o menor motivo para isso. Eu conheci, através da internet, o movimento Down, e eu tive a sorte de uma amiga minha, que trabalhava lá, mandou para minha casa a cartilha Três Vivas. E foi muito legal, assim, eu, meu marido, meus pais, meu sogro, minha sogra, todo mundo meu se emocionou, ajudou muito, atendeu a vários pontos, assim, da família, né? Não só a mim, que sou a mãe, ou ao Ricardo, que é o pai, mas a família toda, né? Foi muito bacana. O que me levou a querer participar da Rede Ativadores foi ver, durante esse último ano, o quanto a informação é valiosa e quanto ela se torna mais valiosa ainda quando você consegue compartilhar, consegue propagar. A gente está ajudando as pessoas e também ajudando, de uma forma geral, a diminuir o preconceito, a realmente batalhar pela inclusão real e para que os direitos sejam realmente, as pessoas realmente tenham seus direitos exercidos. Eu acho que o que faz de você uma pessoa melhor, uma pessoa especial, é a forma como você lida com isso, a forma como você encara essa novidade na sua vida. E a forma como eu encaro, como minha família encara, é com naturalidade. E aí, acho que isso, sim, faz, não só de mim, mas de toda a minha família, faz de nós todos pessoas melhores, porque a síndrome de Down é encarada de uma forma muito natural. E isso, por tabela, passa para todos os nossos familiares, para todos os nossos amigos. Eu espero, assim, que o Bernardo seja um adulto independente, que ele tenha a vida dele, se ele quiser fazer faculdade, que ele possa fazer, se ele não quiser, também quiser seguir qualquer outra área, que ele... que a síndrome de Down não impeça ele de fazer o que ele quiser fazer. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.